Neste vídeo iremos ver os passos que são necessários dar para formatar os estilos do nosso processador de texto de modo a facilitar a formatação dos textos académicos, nomeadamente no que se refere ao corpo do texto principal. Iremos utilizar para esse fim o estilo normal, disponível na nossa barra de ferramentas e clicando com o botão direito do mouse iremos modificar e agora dar as informações que são indicadas e exigidas pelas normas no caso da ABNT. O estilo do texto, o tamanho do texto, o seu alinhamento, podemos também indicar ainda em relação à fonte mais algum elemento que seja necessário. No entanto, estes elementos já foram possíveis de parametrizar na tela anterior, mas podemos, por exemplo, na área de formatação, fazer a formatação do parágrafo colocando, por exemplo, o espaçamento entre linhas. Então, colocando todas essas normas, nós facilmente selecionamos uma parte do nosso texto e lhe atribuímos o estilo normal e fica automaticamente alinhado de acordo com as respectivas normas. Podemos fazer isso em várias partes, conforme podem verificar.